Música Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete, feijoada todos os sábados e massas aos domingos. No início da madrugada desta quinta-feira, 17 de agosto, a Polícia Militar realizava operação policial na Rua Abu de Fará, no bairro Vila Santo Antônio, na cidade de Guaxupé, quando abordaram o veículo Gol Branco de Maria do Soaçuí, Minas Gerais, e dentro do carro estava GFS de 22 anos, sendo condutor do carro. Dois garotos de 16 anos e outro rapaz de 20. Durante as buscas no veículo e em todos os quatro suspeitos, foram encontrados R$ 865,00 em espécie, dois celulares, várias joias, além de ser encontrado dentro do carro um relógio dourado. Os suspeitos entraram em contradição. Cada um dava uma versão para os produtos e o dinheiro encontrado com eles. Mas os policiais desconfiaram dos materiais apreendidos e sabiam que o assalto que ocorreu na cidade de Muzambinho, na casa do ex-prefeito, haviam levado joias e outros produtos, sendo enviado as fotos das joias e o relógio. Foi confirmado pela vítima como sendo de sua propriedade. Os quatro suspeitos foram presos e os materiais apreendidos, sendo tudo encaminhado para a delegacia de polícia civil. O assalto aconteceu na casa do ex-prefeito Ivan, onde quatro homens armados com revólveres chegaram na casa invadindo a residência e amarrando as vítimas com lençol, onde furtaram joias, relógios, bebidas, televisores e dois carros, sendo um Ford Ka, branco e um HB20, fugindo em seguida. Durante o assalto, os autores agrediram as vítimas com coronhadas e chutes, como foi dito pela vítima em uma entrevista concedida para a nossa produção. Horas depois, os policiais de Guaxupé realizaram a abordagem desses suspeitos e conseguiram localizar parte dos produtos furtados. A Polícia Civil de Muzambinho está investigando o caso com o apoio dos policiais guaxupianos.